UScene É be��고 Como você sabe Só eu queria te divertir O o livro Oui, Globver Hoje eu estou com esse livro O o xeon O o xeon O xeon O o xeon O xeon O o xeon O xeon O xeon O o xeon O o xeon O xeon O o xeon Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau